Olá pessoal, segue mais uma edição do Educar em Casa, segundo ano da disciplina de matemática, a professora Bárbara Pinto. O roteiro de hoje está com os temas, os números do dia a dia, os números de 1 a 10, contar e comparar, sistema de numeração decimal, dezenas e unidades, dezenas e meia dezena, os números de 11 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50. Bom, aqui tem algumas imagens, que como vocês, claro, já identificaram alguns números, além de algumas figuras, esses números vocês podem perceber que eles estão em todos os lugares, seja numa calculadora, seja num relógio, seja em uma vela de aniversário, um momento diferenciado, mas se encontra em todo o nosso cotidiano. Aqui nós temos um texto ilustrativo para ver se vocês conseguem identificar a questão dos números. vejamos, qual será o sinal que devemos dar à altitude de um pássaro que está a 50 metros de altura? Altitude é positivo, uai, parabéns, viu só Cebolinha e Cascão? Todos têm igual capacidade de aprender e de acertar, devemos respeitar os nossos colegas. Pronto, te peguei, não mexa com o meu sanção. Vamos lá? E que número devemos usar para representar a situação? Um peixe a 20 metros de profundidade. Então, aqui vocês podem observar que eles estão falando, né, de altitude, de metros, tudo isso aí vai dar uma ideia de medida. Não são números que a gente possa estar contando, como um, dois, três... ... E aí